Então meus amigos, quero só fazer aqui um vídeo rápido a falar sobre como é que vocês editam o vosso filtro para aparecer assim, ok? Para aparecer com uns ícones diferentes, para as bases que vocês podem estar a tentar fazer a mecânica, não é? Eu vi que muitas pessoas não sabem fazer isto, então eu acho que vocês devem fazer. Se vocês tiverem a usar um filtro através do filtro Blade, é muito fácil fazer. Pode ser um filtro que vocês seguem, portanto pode ser um filtro de outra pessoa qualquer, mas vocês querem adicionar uma regra exclusiva para um item, para uma base para o boss farm. No meu caso, eu tenho estas duas bandas selecionadas, cada uma com uma cor diferente. Como é que eu faço? Vocês têm o boss filter aqui no filter Blade e vocês têm aqui o Customizer. Vocês carregam o filtro, vocês vão ao boss filtro, o filtro que vocês seguem, pode ser criado por vocês, o que vocês seguem. No meu caso, eu tenho aqui o app Crucible, que vocês podem ir no meu profile e seguir e usar exatamente o que eu estou a usar aqui. Depois vocês vão aqui no Customize, tem uma data de opções, vocês não mexem em nada. E no fim, tem adicionar, adicionar show hide rules. Adicionar uma regra de esconder ou de mostrar. Então nós queremos uma regra de mostrar. Então nós temos aqui, a primeira opção é, tem estas opções todas, a primeira é, adicionar um tipo de base nas regras. E eu tenho aqui duas regras adicionais. Eu tenho uma regra para as Combiq Wands, vocês põem aqui no Base Type, vocês escrevem aqui. Podem adicionar mais que uma se quiserem, ok? Se vocês quisessem pôr aqui outra, podiam pôr Wands, por exemplo. Existem outras Wands de Minions, eu podia pôr aqui a Colling, que é de Level Baixo, de Minions, a Convening, se eu quisesse pôr, ok? Eu só quero a base final e puxo. E está aqui. E depois vocês mudam aqui as cores, podem mudar o icon, o som, tudo isso. E depois, eu tenho uma segunda, adicionei aqui a regra. Aqui até pôr um icon, aparece no mapa, se vocês quiserem. Este não tem, mas eu posso colocar aqui outro. Vamos pôr aqui um símbolo do mapa. Vamos pôr uma lua. E vamos pôr aqui branca. Pronto, agora aparece no mapa também. Vocês até podem pôr um beam, se quiserem, para ver mais rápido. Este fica vermelho. E aqui vou pôr um beam. E aqui fica verde. Pronto, vocês têm isto aqui. Depois, depois está feito, é só abrir aqui o save. Fazer save e sincronizar. Sincroniza o que vocês têm, ele atualiza o que vocês têm. E está feito. Depois é só vir no jogo. Passado alguns minutos. Quatro, cinco minutos. Se tudo correr bem, fica no vosso jogo. Atualiza no vosso jogo. Uma forma de vocês virem aqui. Vocês veem aqui as opções. Vem aqui. Vem ao vosso filtro. Fazem aqui um reset. E vocês conseguem ver a hora. A hora do último update. Se a hora do último update que aparecer aqui não for a hora que vocês acabaram de gravar, quer dizer que ele ainda não atualizou. Espera mais um bocadinho. Fazem aqui o reset. Assim que a hora mudar, vocês já sabem que já está funcionando. Abraço. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.